Opa! Meio de 15 a gente tá ao vivo direto de São José do Rio Preto, que é a coisa mais gostosa que começar a semana com saúde, junto dos filhos, junto dos amigos. Não é gostoso demais? Cada dia é uma oportunidade que a gente tem de fazer coisas novas. Aí você fala, mira, mas eu tô sem emprego, mira, não tô muito legal, ai, minha saúde não tá boa. Calma, um dia de cada vez, gente. Vamos aos pouquinhos, né? Vai pensando em tudo que você pode fazer aí pra melhorar a sua vida, como que tá aí a sua qualidade de vida, o jeito que você tá comendo, você tá parando, pensando nas coisas que você tá fazendo, na hora que você vai dormir, como é que tá, hein? Você vai dormir direitinho? Tá tendo uma boa noite de sono? Pense em tudo isso porque, ó, a gente tem que se cuidar todos os dias, né, gente? E as crianças aí na sua casa, como é que estão, hein? Tá todo mundo dormindo bem? Seu filho dorme direitinho, ele acorda a noite inteira? Você sabia da importância do sono pro crescimento das crianças? A gente vai falar sobre isso hoje, tá? E também vamos te ensinar a fazer chantalá. A chantalá é uma massagem indiana muito gostosinha, que a gente pode fazer nos bebês e ajuda muito no relaxamento. E ela tá sendo utilizada em escolas da rede pública aqui de São José do Rio Preto. Viu só que legal? Então você pode fazer aí na sua casa também, tá bom? Antes da gente começar todos os nossos assuntos, eu quero que você confira os prêmios do Saúde Cap. Você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, então você tem que aproveitar. Olha só, gente, essa semana tá demais e eu quero que você preste atenção. Porque no primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo prêmio 15 mil, no terceiro prêmio 20 mil. E no quarto prêmio, eu nunca vi prêmio tão grande, 600 mil reais. E, ó, os prêmios estão bons e os giros da sorte estão maiores também. São 10 prêmios de 10 mil reais. Olha só, o sorteio acontece dia 13 de maio, aqui no SBT Interior, às 10 horas. E lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O valor do certificado de contribuição é de 25 reais, então aproveite e compre o seu ainda hoje. Combinado? Boa sorte pra você. A semana tá começando, você já começa com o pé quente, ok? Bom, vamos falar do sono infantil, gente? Nosso primeiro assunto de hoje, tá? Você sabe aí direitinho se o seu filho tá dormindo bem? Será que é importante o sono pra criança? A Silmara Pérez, que é consultora materna do Sono Infantil, tá aqui comigo e a gente vai bater um papo. Tudo bom, Silmara? Tudo bem, Mira. Como é que você tá? Muito bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. A criançada, às vezes, tem aquela fase que não dorme legal, né? Tem, tem. Isso varia da idade das crianças ou o sono realmente tem que ser regular? É, o sono, sim. O sono, ele é saúde, né? Então, ele é muito importante a criança que dorme bem. Claro que crianças recém-nascidas, elas têm um suporte calórico, uma necessidade de suporte calórico à noite. Então, eles acordam, eles podem acordar de duas a três horas pra mamar e isso ser normal. Certo. O que não pode é a criança, conforme ela vai se desenvolvendo, ela começa a regredir isso. Então, a criança que tem um bom hábito de sono, a criança que sabe dormir sem um doutor de sono, sem nada, ela consegue espaçando isso conforme o seu crescimento. E como que a mãe consegue fazer isso desde que ela chega da maternidade, Silmara? Porque a mãe também tá aprendendo, né? Sim, sim. Com o bebê. E aí chega, tem aquela, todas aquelas outras preocupações de que o nenê tem que estar bem, né? Sim, sim. E às vezes pode errar nessa parte aí do sono. É, é um aprendizado tanto pra mãe como pro bebê, né? Os dois estão se conhecendo, nenhum conhece ainda direito o outro. Então, o importante é a mãe ter, conseguir fazer bons hábitos de sono nesse bebê, não deixar esse bebê dormir, adormecer no peito, adormecer ninando, né? No colo, ou até próprio, a chupeta, né? A chupeta, aí a mãe acaba acordando na madrugada pra colocar a chupeta várias vezes na boca daquele bebê. Nem a mãe dorme bem, nem a criança. A criança do peito também. Então, quando chega cinco, seis, sete meses que ela consegue espaçar, essa criança que tem esse mau hábito de sono, ela começa a acordar de hora em hora pra buscar esse indutor de sono que ela teve. Alguns médicos falam que o nenenzinho, né? Principalmente quando chega do hospital, ele tem que mamar a cada três horas, vai. Mesmo se estiver dormindo, tem que acordar. E tem médicos que já não, né? A maioria, eu acho que agora já falam assim, não, já pode deixar a criança dormir. A noite toda, porque se ela não acordou, ela não tá com fome, né? Sim, é isso. Como que a mãe sabe, hein? É isso daí, eu costumo pedir pra mãe seguir a orientação do pediatra, tá? Porque tem pediatras que pedem pra acordar, tem pediatras que não pedem pra acordar. Isso ele vai tá observando conforme o peso, o crescimento da criança, ele vai tá observando isso mensalmente, tá? É claro que tem crianças que dormem muito e a mãe começa a perceber que ele tá muito quietinho, tem o risco aí de atrapalhar um pouco a questão de glicemia, tá? Mas isso aí é questão médica, o médico normalmente tá orientando. Eu sempre peço pra mãe ver a opinião que o pediatra tá dando, pra daí a gente seguir em questões de acordar ou não. Entendi. E esse soninho, ele deve ser como? A gente tá vendo aí um monte de criancinha dormindo, né? A gente acabou de ver uma do seu jeito, uma dormindo no carro, outra dormindo em cima do prato da comida. Mas esse sono, pra você, pra mãe saber que a criança está dormindo bem, que é um sono saudável, ela aparenta algumas coisas em respiração? É, sim. Como saber que a criança tá dormindo tranquila? Normalmente o sono tranquilo, a respiração vai ser ritmada, é aquela criança tranquila. Agora, tem bebês que já são muito agitados, então eles acordam toda hora, eles acordam chorando, aí volta a dormir, acorda chorando, então fica aquele sono agitado. Certo. Lembrando que bebês, se recém-nascis, até uns quatro meses, eles dão uns resmunguinhos, fazem uns barulhinhos. Então a mãe não precisa pegar esse bebê em qualquer resmungo. Tá. Porque às vezes ele tá dormindo, mas ele tá dando uma resmungadinha, alguma coisinha, ele cega. Às vezes a mãe pega, aí que é onde ele acorda. Entendi. Aí ela dificilmente consegue fazer ele voltar a dormir de novo. E aquelas crianças que adoram, trocam, hein, o dia pela noite? Trocam, é. Isso eu vejo tanto, é tão comum, né? Ai, meu bebê só dorme durante o dia, a noite fica que nem uma corujinha, quer brincar. Isso, é por isso a importância, que nem na consultoria, na preventiva, né, a gente fala bastante disso, pra mãe já chegar mais segura com o recém-nascido. Por quê? Porque bebês também recém-nascido não podem fazer sonecas muito longas, né? Então as sonecas, elas têm que ser efetivas, que é no mínimo de uma hora e máximo de duas horas e meia. Certo. Bebês que dormem três, quatro horas, ah, deixa dormir porque é recém-nascido, só que ele dorme três, quatro horas, então isso atrapalha o sono noturno também. Então as sonecas recém-nascidos aí, que a gente fala até quatro meses, o ideal é fazer de três a quatro sonecas de no mínimo uma hora, máximo duas horas e meia. Muito bem. Isso é o ideal. Então daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, pra falar o que a mãe também deve reparar e tomar cuidado e como às vezes mudar um pouco, né, se tem um mau hábito aí na sua casa, se a sua criança dorme mal. Pode mandar suas perguntinhas pra gente, tá bom? Já venho conversar com você mais um pouquinho, Silmara. Porque olha, quero falar o seguinte pra você. Você sabe que o SBT interior não para, né? Não para, a gente tá sempre com novidade. E tudo isso pensando em você. E amanhã, amanhã estreia aqui no nosso quadro, aqui no nosso programa, um quadro muito bacana, que é o Banco da Praça é Nosso. Ó, nove já diz, né? O Banco da Praça é Nosso. Agora você aí de casa vai ter uma assessoria, sabe de quem? Do Jean Dornelas, meu amigo. E aí, querido? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro de tudo, seja bem-vindo. Ou eu que agradeço. Senta, fica à vontade, a casa é sua. E aí, como é que tá a expectativa? Olha, você acredita que tá dando um fio na barriga? Ah, tá nada, vai. Juro, você aí já tá acostumado a gravar, você adora isso. Ah, mas é sempre um desafio novo, né? Gostoso. Mas o gostoso é que nós fazemos o que gostamos, né, Mira? Exatamente. Você poder ter aquele contato com a população, falar com o povo, porque tem que gostar de gente, né? Tem que gostar, né? E a gente também gosta de você, né, Jean? Isso que é legal, né? A gente foi gravar as chamadas do quadro e tudo mais, você não sabe o que é esse cara na rua, gente. Você não sabe o que é ele na rua. Todo mundo vai lá, todo mundo pede ajuda. E isso que eu acho bacana, Jean, porque nós aqui na Família SBT Interior, a gente tem isso com a gente, né? Como eu tenho aqui no programa e todo mundo tem um pouquinho da gente realmente prestar essa informação para quem está em casa. E isso também está dentro de você, né? Sim, você falou uma palavra chave, né? Família SBT. Então, nós nos sentimos aqui muito bem. Eu chego e comento em casa, comento meus amigos, como eu fui bem recebido aqui. Parece que já estou na SBT há muito tempo. Que gostoso. E agora nós vamos começar essa etapa. Como é que vai ser o quadro? Conta para a gente. Então, Mira, o legal é até aproveitar aqui, né, para já avisar o pessoal que amanhã, né, o pessoal pode ir para lá, viu, Mira? Pode ir para lá, porque... Sempre o Viro Preto. Nós estaremos lá a partir do meio-dia, já estarei lá. Você entra ao meio-dia e quinze, mas eu já estarei lá meio-dia. E eu vou responder todo mundo que estiver lá. Certo. Algum caso nós vamos falar ao vivo, né? Nós vamos trocar ideia, tá? Vou expor a situação, né, do cidadão ou da cidadã. E aí nós vamos discutir. Você com a sua inteligência e capacidade de jornalística, vamos explorar o caso. Certo. Porque o nosso objetivo é tirar dúvidas e orientar as pessoas. Para quê? Porque eu sempre digo, o cidadão bem informado, o consumidor bem informado, ele não é passado para trás. Exatamente. E também uma coisa legal é que nós não vamos ficar presos só no direito do consumidor. Nós vamos orientar direito de família, direito do familiar, né? Porque o pessoal precisa de orientação. Exatamente. E nós... Tudo caminha junto, né? Tudo caminha junto. O nosso objetivo é esse, né? A TV da família aqui. Queremos que todo mundo... E pode ir para lá amanhã, gente. Quero pessoal lá. Na praça, Dom José Marcondes. É, da catedral, né? Na catedral. Na frente da catedral. Isso. Vai estar lá sentadinho no banco. O banco, a praça do povo é nossa agora. Agora a praça está lá, a gente levou o banco e agora você vai sentar no banco junto com o gerão para tirar todas as suas dúvidas. Que legal isso, hein? E quem não for ali atendido na hora, a nossa equipe, nós temos a entidade, a Soprocon, que faz esse trabalho gratuito, sem fins lucrativos, que nós damos orientação para o cidadão. Então nós temos a nossa sede lá no bairro Eldorado, ali na região norte, e nós estaremos prestando essa assessoria ali na hora. Nós não montamos processos, viu, Mira? Até deixar bem claro isso, que nosso objetivo não é criar processos judiciais, não é captar clientes, não é nada disso. Nosso objetivo é apenas discutir assuntos do dia a dia jurídico do cidadão. Perfeito. Aquele problema de pensão alimentícia, guarda de fio, comprou, deu errado. Amanhã tem um caso da Raquel, lá de Talhados. Ela ganhou uma geladeira, depois vocês vão ver o que aconteceu com o presente que ela ganhou. Olha só. Tem muito comerciante que abusa ainda, viu? Então, ó, para você ficar bem ligadinho, tá? Vai ser toda terça-feira. Perfeitamente. Aqui, dentro do programa, tá? No SBT e você. Ao vivo. Eu vou ficar aqui no estúdio. Já vai ao vivo para lá. A gente vai trabalhar junto, ao vivo. Então, se você quiser participar, você faz isso. E tem também, ó, esse e-mail que eu vou passar aqui para você, que é o assessoriadornelas.com. E-mail.com. Que você pode enviar também lá já o seu caso, a sua reclamação, o seu problema, que já vai sendo analisado, né, Diane? Perfeitamente. Perfeitamente. Para que nós possamos dar um encaminhamento. Porque acontece, Mira, a pessoa sai de lá com orientação de como conduzir ou então os órgãos que ela deve procurar. Tá. Defensoria Pública, talvez o próprio PROCON, talvez a nossa entidade, a sua PROCON. Todo mundo sai com o devido encaminhamento. Eu quero te agradecer demais por estar dando esse espaço para a gente. Imagina. Quero agradecer o Barreto, quero agradecer o Lucas, agradecer o Júlio, toda a equipe de vocês aí, tá? Que bom. Muito, Deus abençoe vocês aí. Tudo tem sua hora certinha. Tudo tem. Que delícia, né? Vamos lá. Muito bom. E eu vou aproveitar que você está aqui hoje e no outro bloco eu quero fazer um monte de perguntas para você, porque o Dia das Mães está chegando, né, Júlio? É, tem dicas importantes aí. Então eu quero que você me dê umas dicas legais aí, porque muitos filhos vão comprar os presentes e vão sair aí, às vezes, em cima da hora, ai, preciso comprar um presente para minha mãe rápido e às vezes, mesmo o negócio de fazer a compra em cima da hora faz besteira. Sim, e a tal da troca também que é um problemaço. Tem troca, tem isso, chega coisa quebrada, compra pela internet. Então, quer dizer, se você tem dúvida quanto a isso, eu já vou usar o Júlio aqui hoje, que ele já está aqui no programa, já vou segurar ele até o fim do programa para a gente atirar as dúvidas. Combinado? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já, já. Já estou de volta e olha só o que tenho aqui nas minhas mãos, ah, um refrescante copo do Novo Tang, esse daqui é sabor laranja, gente, olha que delícia. Ele tem mais sabor de fruta e é baixo em açúcar e o mais importante, né, é uma delícia. Agora, se laranja não for a sua fruta favorita, não se preocupa não, viu, porque o Novo Tang também tem mais de 20 sabores. Olha aqui, ó, nem na feira você encontra tanta variedade de fruta assim, né, gente? E com tantos sabores de frutas, dá para você experimentar um Novo Tang diferente em cada hora do dia, ó, você faz assim, no café da manhã, depois de um passeio no parque com as crianças, né, você prova um. No almoço, depois em família, você prova outro. No lanche, na praia, né, no campo onde você estiver, prova outro. E depois no jantar, ou seja, em qualquer situação, mas você tem que provar e não pode perder a oportunidade de experimentar o Novo Tang. Ó, é melhor você passar no mercado ainda hoje, mais pertinho de você e resolver isso por conta própria, viu? Coloque mais diversão e sabor no seu dia a dia. Novo Tang, mais sabor de fruta e baixo em açúcar. Prove que você vai adorar, ok? Agora, a gente estava conversando aqui, né, com a Silmara, a respeito do sono. O que a gente tem que fazer para as crianças terem um sono mais tranquilo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais se o seu filho dorme muito agitado, o que pode ser feito, se existem algumas coisas. E uma técnica indiana, ela acalma os bebês, gente. E tem sido utilizada até em creches públicas aqui de São José do Rio Preto. Você pode fazer na sua casa também, tá? A gente vai te ensinar depois da matéria alguma coisa aqui já no estúdio e depois você capricha aí com o seu bebezinho em casa, ok? Vamos dar uma olhadinha. A xantala é uma massagem que consiste em movimentos lentos para acariciar a pele e alongar o corpinho do bebê e pode ser aplicada diariamente. Essa técnica foi implantada nessa creche há mais de um ano e meio e desde então as crianças estão mais calmas e dormindo melhor. A xantala é uma massagem que a gente faz nas crianças para elas poderem relaxar, para ter um soninho tranquilo, acalmar. A gente começa fazendo no rostinho, sem óleo nas mãos, fazendo massagem no rostinho, depois passa para a mãozinha e para os bracinhos, depois a barriguinha. Aqui na barriguinha que a gente faz essa técnica, esse jeito que está fazendo aqui é para... O intestino funciona bem melhor fazendo com essa técnica e as crianças ficam bem mais calmas depois que começamos a fazer essa técnica. As professoras não conheciam. Algumas pessoas são mães e se interessaram bastante, né? Começaram a estudar e a pesquisar. O resultado nas crianças, o resultado na sala foi tão grande, né? Que elas estavam tendo um maior desenvolvimento das crianças no psicomotor, na parte do respiratório. As cólicas, né? Que ela trabalha também com a parte digestiva, diminuiu muito. E o contato com as educadoras, com a criança aumentou. Então isso trouxe muito benefício para a sala. Por isso que a gente acabou implantando na escola inteira. Estamos chegando agora nas outras salas. Vendo essas imagens, deu até vontade de receber uma massagem. Depois que a gente iniciou a técnica, as crianças ficaram bem mais calmas. Tivemos bastante resultado aqui na escola. Ai, gente, quanta fofura, né? Será que não tem chantala para adulto também? Dá vontade de fazer agora, viu? Então, ver se a Josiane Santana, terapeuta ocupacional, me ajuda aqui. Tudo bom, Josiane? Bom dia. Boa tarde. Tudo bom com você? Boa tarde, tudo bom. Ah, eu quero receber a chantala também. Tá louco. A criançada adora, né? Adora. Meu Deus. E a chantala é uma massagem que favorece o vínculo da mãe com a criança, né? Do cuidador com a criança. Então, para ambas as partes é prazeroso. E quando que a mamãe pode começar a fazer a chantala no neném? Então, geralmente, alguns pediatras indicam a partir de um mês de idade. Tá. Porque o recém-nascido, ele ainda é bem pequenininho. Muito molinho, né? Muito molinho, né? É, é mais difícil pra mamãe fazer em casa. Mas a partir de um mês de idade é indicado e ela favorece, né? Que a criança não tenha cólicas, melhora a qualidade do sono, né? Deixa o bebê mais relaxado na hora de dormir. Então, ela é bem favorecedora pra essas coisas. E pode ser feita todo dia, Josiane? Pode, pode ser feita todo dia. É claro que a gente fala pra mamãe, presta atenção, né? Se a criança não tá com febre, não é bom fazer. Se ela não tá gripadinha, se ela tá com algum problema de saúde. Se ela tá muito inquieta. Mas você tem que estar bem. Inquieta também, não. Mas ela favorece até, feita todos os dias, né? Rotinamente. Pra alívio de cólica, qualidade do sono. Ai, que gostoso. Então, ela é preventiva pra alguns sintomas. Quem não gosta, né, gente, de carinho, né? Esse aqui é o Marcelinho, gente. Vocês lembram do Marcelinho? Ele já veio no programa. Oi, Marcelinho. Tudo bem? Vontade de ter nenê de novo, mas só assim. Só assim, que não chore. Só desses, né? É, que não suja a fralda, né? Ah, Marcelinho, olá. Tá rindo, ele gostou de mim. Viu? Deixa eu perguntar mais uma coisa. Quando a gente faz no nenê, a mãe que tá em casa, ela não fez algum curso, ela pode ver um tutorial na internet, ela pode ir atrás da chancala. Ela pode ter algum receio de fazer algum movimento errado e aí não conseguir fazer, né? Vamos até começar a fazer aqui. Existe um movimento... Inadequado? É, inadequado ou muito correto que se fizer errado. Nada que ponha muita força e movimentos muito bruscos. Vamos lembrar que é um bebê. Então, movimentos sempre circulares, delicados, ao redor dos olhos. Nessa área aqui do rosto, eu sugiro não passar óleo na mão, tá? Aí depois, sim, passar um olhinho. Sempre circular. Isso. Aqui no peitinho, sempre no sentido de abrir, né? Eu tô segurando ele assim, gente, pra vocês enxergarem melhor aí em casa, tá? Mas o neném pode ficar deitadinho, tá? Totalmente retinho, tá bom? E aí, aqui nessa parte do tórax, a gente abrir assim, né? Depois, vir pras mãos, com movimentos de puxar, de alongar, mas sempre com... Sem... Delicadeza, né? Com delicadeza. Depois é um movimento de rosca, que a gente fala, que a gente faz assim. Ah, que delícia. Abra a mãozinha, né? Finaliza essa parte de membro superior de mão com os dedinhos. Aí no corpinho pode passar um olhinho. No corpinho já tá com óleo. Já tá com óleo. Aí aqui a gente faz no sentido horário, né? Movimentos de rodar, assim, no sentido horário. Isso também auxilia no intestino? Pra auxiliar o intestino. E aliviar a cólicas. Ah, que legal, gente. Fazer assim, né? Com o braço, com o antebraço, mas sempre tomando muito cuidado pra que esses movimentos sejam prazerosos pro bebê. E sempre em contato visual com o bebê, pra ver se ele tá gostando, como que tá interagindo, conversando, né? Depois na perna também, ela vai fazer movimentos de puxar, assim, né? Num sentido de alongar. Depois rosca. Como fez no braço. Como fez no braço. Termina no pezinho e nos dedinhos. Ah, que delícia, né? E aí a gente vai com o bebê de bruxo. Isso. Mesma coisa que a gente fez no tórax, a gente vai fazendo essa parte da parte superior, né? Pelas costas. Depois, vai fazer esse movimento aqui pra puxar pro bumbum. Eles adoram, porque isso aqui alonga, ó. É. E eles, né, gostam. Nossa mão é grande, né, gente? Perto do neném, né? Imagina que delícia. E a gente vai finalizar com movimentos na perninha, tá? Então a gente puxa aqui, assim, na perninha. Tá dando pra ver? Aham. E finalizar aqui com o pedido. Com a perninha nas mãos antes, no mosquitozinho no ambiente. O olhinho, quando a gente passa o olhinho, a gente já faz o movimento de aquecer as mãos pra não colocar no bebê. Tomar cuidado com o clima, né? Se tiver muito frio, usar um aquecedor. Desligar ar-condicionado. Tomar algumas... Tomar as coisas. Colocar uma musiquinha relaxante também é indicado. É bom pôr uma fraldinha ali, porque ele pode fazer xixi ou cocô nesse momento? Geralmente, eu aconselho a colocar aquelas fraldinhas de pano mesmo. Tá. Pro bebê ficar sem fralda, pra ele sentir o contato da pele, né, da mãe, no corpo todo. Então, ele tenta uma fralda aqui só pra evitar os transtornos, né? A mangueirinha, né? É. Só pra evitar. Mas, quanto mais peladinho ele tiver, mais contato físico ele tiver com as mãos, melhor pro estímulo sensorial, estímulo tátil, é importante. Josi, quem tá em casa e não fez ainda um curso, não encontrou um curso, não tem possibilidade de fazer esse curso, mas quer fazer a massagem no nenê pra ele dormir melhor, pra ele ficar mais calminho, como que a mamãe pode se instruir? Tá bom. A primeira coisa da Chantal é o amor, né? E o que mais a mamãe tem pelo filho é o amor. Tá fácil. Então, tá fácil. O segundo é o bom senso. A mamãe tem que ter bom senso de não usar movimentos muito bruscos e com muito peso. E terceiro, ela pode procurar na internet. Existem vários vídeos falando sobre Chantal e ela pode se inspirar, né, nos movimentos que tem pela internet. Muito bem. Nada vai dar errado se você fizer com calma, com leveza. Exatamente. Percebendo se o seu bebê tá gostando, tomando esses cuidados com o ambiente. Eu tô até falando baixinho, parece que o Marcelinho tá dormindo, né? A gente vai ficando calminha só que fala no assunto. Tem, gente, esse olhão, né? Josi, obrigada por ter vindo, viu? Valeu, querida. Muito obrigada pelo convite. Até mais. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Vamos fazer, gente, nos bebezinhos, nas crianças? Vocês viram na escolinha? Que graça. As professoras perceberam a diferença nas crianças. Então, eu tenho certeza que você também vai perceber. No próximo bloco, eu vou conversar um pouco mais com a Silmara a respeito da massagem também e das outras técnicas que você pode ter na sua casa. E também tirar as dicas com o Jean Dornelas de como você comprar o presente das mamães sem se arrepender. Tá bom? Já volto. Pois é, gente. Mais uma semana começou. Que gostoso, né? Obrigada pela sua companhia todos os dias. Quero te mostrar esse brincão que eu tô hoje. Olha que bapho. Ai, ai, ai. Junto com esse anel, hein? É Fernanda Mazieiro Semi Joias. Gente, a delicadeza dele. Ai, ai. Não vou tirar hoje. Já tô vendo. Então, ó. Seguinte, as peças têm garantia, tá? Eles entregam em todo o Brasil. Entra lá no Instagram deles, Fernanda Mazieiro Semi Joias. E o legal é que eles estão selecionando revendedoras na região de Araçatuba e aqui em São José do Rio Preto com ótimas comissões e premiações. Então, entre em contato. Vai lá no Insta porque vale a pena. As peças são lindas, lindas, lindas. E tem pra todas as ocasiões. Isso que é legal, tá bom? Aproveite. E olha, recado também pra você de Araçatuba, você de Presidente Prudente, toda essa região. Você tem que aproveitar os prêmios do SPCAP. Essa semana tá demais. Eu nunca vi prêmios tão gordinhos. Veja, primeiro prêmio 10 mil, segundo prêmio 15 mil, terceiro prêmio 20 mil. E no quarto prêmio tem 600 mil reais pra você. Os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte. Com 10 prêmios de 10 mil reais pra você concorrer. O sorteio acontece agora, em maio, aqui no próximo fim de semana, às 9 horas da manhã. E é uma realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. O valor do certificado de contribuição é de 25 reais. Então, aproveite e compre o seu ainda hoje, tá bom? Deixa eu voltar aqui com a Silmara, minha amiga. Vamos falar do sono das crianças, né? Você viu a Chantala, que legal? Eu vi, super legal. É uma técnica boa. A mamãe pode usar, então? Sim, sim. Eu até oriento fazer no ritual noturno, né? Pode fazer em outros horários, né? Mas o ritual noturno já pra dar um relaxamento nesse bebê e já ajudar a ele dormir de uma forma mais relaxada. Porque, gente, quem é que não gosta de carinho nessa vida? Quem não gosta de cafuné nessa vida? Todo mundo gosta, né? Os bichinhos gostam, os adultos gostam, as crianças também. Lógico. E vai falar que não acalma, gente? Um cafunézinho? Ah, né? Acalma sim. Olha só, recadinhos do nosso WhatsApp. Oi, Mira, boa tarde. Meu nome é Carol, sou de Rio Preto e tenho um bebê de 8 meses. Até hoje, ele não tem uma soneca adequada. Nas suas sonecas, não chegam mais de 40 minutos. O que eu posso fazer para melhorar isso? Carol, né? Um beijo, Carol. Obrigada. Carol, uma dica que eu costumo dar, por exemplo, assim, se você sabe que ele não passa de 40 minutos. Então, por exemplo, deu 30 minutos, você fica ali pertinho, fica vigiando o sono. Quando você perceber alguma mexidinha, ou um sorrisinho, ou um barulhinho, alguma coisa, eles dão de dica de que eles estão querendo acordar, que estão passando pro sono leve. Nesse momento, você entra dando uns tapinhas, fazendo xixi. Pra quê? Pra ajudar ele a fazer essa transição. Porque, às vezes, na hora do sono pesado pro sono leve, eles despertam e não conseguem voltar a dormir. Então, vigia o sono. Nessa transição, deixa acontecer. Pra tentar, é, o importante não é como é que você vai, assim, aumentar, mas sim pegar o time. Entendi. Da hora que ele vai fazer essa transição. Olha lá, Carol, bacana. Deu 30 minutos, você cola lá no bercinho. Boa tarde, Mira. Minha filha tem 7 meses e mama no peito, mas acorda muito à noite pra mamar. Tem alguma dica do que fazer pra melhorar isso? Ou é normal acordar durante a noite, nesta idade ainda? Beijos. Ela não pôs aqui o nome. Mas, pra você que mandou o recadinho. É. Com 7 meses, ainda tem bebês que precisam acordar, sim. Por, às vezes, se é uma criança que, às vezes, não tá tão bem alimentada durante o dia, tem essa necessidade calórica à noite. Mas, precisa observar o seguinte. 7 meses. 7 meses. Ela pode mamar no peito, não tem problema. O que a gente precisa avaliar é se ela tá dormindo no peito. Então, se ela tá mamando e tá saindo dormindo no peito, põe no berço, daí a pouco ela acorda. A hora que ela faz um leve despertar, ela busca o último local que ela tava. E aonde que foi? Peito. O peito. Se foi a mamadeira, a mamadeira. Se foi a chupeta, a chupeta. Nessa hora, é melhor, então, começar a usar chupeta? Não, chupeta também não. Também não? Não, porque aí você vai acordar à noite pra pôr a chupeta. Pra dar a chupeta. Então, o ideal é a mãe, é esse bebê sair sonolento do peito, tá? Então, tá querendo dormir, mexe um pouquinho no pezinho, mexe na bochechinha, ele precisa entender que ele saiu do peito. Certo. Ele precisa reconhecer o local que ele vai dormir. Tá. Então, se é o berço que ele vai dormir, ele precisa ir sonolento pra reconhecer. E quando também fizer a transição do sono na madrugada, ele reconhece o ambiente de sono e continua dormindo. Primeiro que ele tá acordado depois, tá? É, então, por isso que o bebê precisa aprender a dormir. Senão, ele vai relacionar o dormir e acordar com o seio. É, porque aí ele tem um indutor de sono. Então, o bebê tem que dormir sem indutor de sono. Ele tem que aprender a dormir. É, eles gostam, né? Gostam. Mais um recadinho. Meu filho, o Mira, é agitado e difícil dormir a noite inteira. Ele sempre acorda no meio da noite. O que fazer? É a Natália Neves. Um beijo, Nath. Natália, a gente precisa também, assim, o bebê, às vezes, a criança não tem a idade. Ela não falou quanto tempo tem. Então, precisa ver se, antes de dormir, essa criança não tá sendo muito estimulada, né? A criança, uma hora antes de dormir, a gente já precisa começar a baixar as luzes da casa, fazer brincadeira de baixo estímulo. Porque, também, às vezes, a criança tá lá, com a televisão ligada, pulando, dançando, né? A galinha pintadinha, fazendo tudo. A hora que vai pôr pra dormir, o sono é agitado. Não vai dormir mesmo, né? Dependendo da criança, se ela não faz a soneca, criança que não faz soneca e tem a idade ainda pra fazer soneca, né? Até quatro anos a criança precisa fazer soneca. É uma criança que, às vezes, fica mais agitada. Quanto mais cansada, mais difícil o sono. Mais agitado vai ser o sono. O contrário de que a mãe fala, deixa ela cansada, ela dormir mais. Não, não. Porque a criança pequenininha que não faz soneca. O nível de adrenalina dela fica muito alto. Então, a hora que chega a hora de dormir, ela tá sempre brigando. Então, a soneca é fundamental, assim como o sono noturno. Então, a criança precisa fazer a soneca diurna pra conseguir ter um sono também restaurador à noite. Então, já vai abaixando, então. Vai dando um chazinho. E vai abaixando o... É, só você. Um DVDzinho mais light. Eu acho que televisão, eu peço uma hora antes. Já tirar a televisão. Brinca de outra coisa. Vai contar uma historinha. Livrinho. Já vai dando um banho relaxante. Faz a chantala, dependendo da idade. Vamos fazendo um ritual de sono. Até que idade pode ser feita a chantala? Até os 40, no meu caso, pode ser feita. Então, pode, né? Eu pedi pro meu marido aprender a fazer a chantala. Aqui, até que idade as crianças podem... A criança... Aceitam, né? Na verdade. A Josiane pode até falar melhor, mas a chantala, a gente pode fazer até mais. É que tem... Dependendo da idade, que nem a minha menininha tem 3 anos e 8 meses. Certo. Ela tem... Eu faço nela e tem vezes que ela pede pra fazer. Os bebês, quando eles são acostumados desde pequenininhos, eles deixam. Eles gostam. Tem uns que já comem, não tem paciência, né? Eles já se mexem muito. Então, acho que até quando a criança permitir que seja feita a chantala, acho que pode fazer. Sem problema. Muito bem. E a última pergunta aqui é da Diana. Ela tem um bebê de 3 meses. Ela quer saber quantas vezes por dia pode fazer a chantala no neném. A chantala, ela pode ser feita... Não tem um tempo certo, assim, quantas vezes pode fazer. Pode fazer... Pode fazer... Percebeu que o bebê tá irritado? É que hora que ele fica mais irritado? Que ele costuma ter gases, alguma coisa assim. Então, faz sempre naquele horário. Eu acho legal tá fazendo sempre no horário já pra incluir na rotina. Certo. Ah, de manhã ele fica muito irritado pra fazer a soneca? Vê um pouquinho antes, faz a chantala. Depois faz a chantala à noite. Tem que ser um horário que eu acho que a mãe consiga observar que o bebê não tá calminho, tá irritado. Entendi. Acho que o importante é a mãe entender sempre os sinais que o bebê dá. Muito bem. Os bebês dão os sinais. A gente que às vezes não consegue... E às vezes a gente entra naquela rotina do nenê também, né? Ah, já sabe que ele vai acordar. Então tá, já sabe. Vai acordar mesmo. Vamos acordar. Todo mundo vai acordar. Isso, não. Não, tentar fazer diferente. É, porque eles mostram os sinais, né? E a gente precisa tentar, assim, entender esses sinais que eles dão. Muito bem. Silmara, muito obrigada, viu? Obrigada a você. A criançada vai dormir muito melhor depois de ter ouvido você. Se Deus quiser. As mamães vão fazer aí a coisa certa, né? Porque isso aí do momento que você falou da transição é uma coisa que eu nunca tinha pensado, gente. Sim. E é importantíssimo, né? Sim, importantíssimo. Legal, obrigada, viu? Obrigada a você. Vou ali com o meu amigo. Você vai ganhar presente de das mães, né? Eu também espero ganhar o meu, né? Vamos ver se nossos filhos vão acertar na compra. Porque eu estou com o Jean Dornelas aqui. É o nosso advogado, né, gente? O Jean Dornelas vai começar um quadro aqui todas as terças-feiras no SBT e Você. A gente já comentou aqui no bloco anterior. E eu estou aproveitando a participação dele hoje aqui porque eu quero dicas, Jean, para os filhos que vão comprar os presentes aí para as mães. Como é que faz? Prazo, troca, compra pela internet, arrependimento. Quem tem direito de trocar, quem não tem? Como é que funciona? O que hoje mais me preocupa, por incrível que pareça, são as ofertas fake. Isso é um perigo. Então, eu faço esse apelo para a população, o pessoal que está vendo uma oferta. Quando o milagre é muito grande, o santo tem que desconfiar. Tá certo. E aí o pessoal vê lá, descontos de 20%, 30%, sai depositando valores em contas, passando cartão de crédito. Tá. Porque é muito boa a oferta. Cuidado. Essas ofertas de valores muito baixos, você só deve acreditar quando você estiver na loja. Certo. Dentro da loja. Muito cuidado. Até porque, às vezes, o boleto é emitido. Tem casos de boletos. Os boletos são falsos também. Puxa vida, hein? Então, esse alerta é o primeiro alerta que eu faço. O segundo alerta é até porque eu tenho um preconceito com vendas de internet. Eu, particularmente, ao longo, fui diretor do Procon de Rio Preto, tenho a minha entidade, trabalho há alguns anos nessa área. Eu não gosto de compras pela internet. Eu acho que compras pela internet tem que ser de produtos palpáveis. Você pode imaginar ali o CD, o livro, sabe? Tudo que foge um pouco, eletrônicos, eu já fico um pouco preocupado. Tá, que pode dar alguma coisa errada, é melhor não arriscar. Exatamente, é melhor não arriscar. Eu gosto, é uma filosofia minha, tá? Mas vamos lá. Agora, outro ponto importante são as trocas. O pessoal tem que entender que o negócio das trocas não é automático, não é obrigatório. A pessoa compra uma peça de roupa, dá de presente pra mamãe, aí a mamãe não gostou daquela cor, já chega na loja, já quer trocar por outra. Veja bem, aqui na nossa região é uma política de marketing essa liberdade de trocar. E eles escolhem, geralmente, olha, só não fazemos troca de sábado e tal. Então, se tiver com etiqueta, com a nota, eles trocam. Mas isso, mira, é uma política da loja. Pode, se ele falar que não vai trocar, não tem jeito. Não vai trocar, porque a única troca obrigatória é de 30 dias pra bens não duráveis, como as roupas, calçados, e 90 dias pra bens duráveis, como celular, televisão, essas coisas. Esse período de troca é só quando apresenta defeito. Tá. Então, essa questão do tamanho, do gosto, o que é o conselho que eu deixo? Vai comprar? Já pergunta pra loja qual é a sua política de troca. Antes de comprar. Antes de comprar. E se ficar meio em dúvida... Compra um cartão presente. Pronto. Você matou agora, você foi brilhante. É isso? É, por aí. Ou a alternativa é anotar no corpo da nota, né, que eles realizam troca, tá? Mas essa dica é importante. É aquela história dos sete dias pra desistir. É, tem isso? Tem isso. Só que isso aí, gente, é só pra compras feitas pela internet, por telefone ou no porta-a-porta. Tá. A venda feita na loja, onde você pegou o produto na mão, viu, não tem os sete dias de desistência. E o pessoal, mira, confunde muito. Sim. Acha que está nos sete dias e ele vai poder trocar. E não é assim. Olha, gente, isso é importantíssimo. Mesmo quando, por exemplo, eu testo o produto na loja, vamos supor, comprei um ferro pra minha mãe de passar roupas. Aí eles falam, ah, vamos fazer o teste pra ver se tá funcionando. Às vezes tem loja que faz. Você faz o teste, tá funcionando. Você chega na sua casa, se eu chegar em casa e não tiver funcionando, Jean, mas eu fiz o teste, tudo bonitinho, eu ainda tenho direito? Não, o teste, mira, o direito você continua normalmente. O teste, ele só modifica uma situação, a chance de você ter... Porque olha que injustiça a nossa lei. A lei é de 1990. Olha o tempo que já faz, né? Então hoje, se você testou televisão, testou ou não testou, chegou em casa, deu defeito, infelizmente, você tem que dar um prazo de 30 dias pra primeiro consertar. Se depois dos 30 dias... Aconteceu isso com o meu fogão. Perfeitamente. Não obteve o conserto. Agora eu te pergunto, quem vai numa loja comprar um celular, uma TV, um fogão, pra ter que esperar 30 dias no conserto? Não é? Não é. Agora eu tenho destacado muito, né? E depois vamos fazer isso com bastante carinho no quadro lá na frente. Empresas, tem grandes lojas, né? De aqui, no próprio Rio Preto mesmo, eu constatei isso, né? Que tem essa política bacana. Eles dão 3 dias. Que se o produto der defeito, eles dão outro. Ah, legal. Mas vamos entender que essa é uma política da loja. Da loja. Tem loja que faz, tem loja que não faz, gente. Exatamente. Porque a regra, que no meu ponto de vista está errada, é que durante os primeiros 30 dias, você dá a chance do fornecedor, pode ser quem fabricou ou quem vendeu, consertar o produto. Ah, convenhamos. Você vai lá, compra o celular. Vai usar, né? Vai usar. Lógico. Ele quebra. Você tem que esperar 30 dias. É muita... Eu comi o fogão, imagina? Pois bem. Então, são algumas situações, a lei está desacualizada nesse sentido, viu? Muito bem. Mas é assim que funciona. Gente, então, você está convidadíssimo. Todas as terças-feiras, você vai encontrar com o Jean Dornelas, ao vivo, na praça, em frente à catedral. Pode ir lá, vai lá conversar com ele. O mínimo que você corre o risco é de ser bem atendido. O máximo é de aparecer ao vivo aqui, junto com a gente no SBT e você. Então, todas as terças-feiras, Jean, muito obrigada. Meu Deus abençoe. Obrigado, estamos juntos. E o pessoal pode procurar a gente pelo Facebook também, Jean Dornelas, com J, um L só. No Facebook, no Instagram, né? Pode seguir a gente, mandar as dúvidas, as perguntas, os casos que nós vamos, desde já, já preparando os melhores para poder ilustrar as situações para a população. Muito bem. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Amanhã a gente começa com tudo e junto com você aí, tá bom? Gente, acabou meu tempo. A semana começou, já é uma hora da tarde, eu vou almoçar. Espero que você aí em casa esteja bem, almoçadinho, junto com a sua família, ou então trabalhando, feliz da vida. Vamos lá, né? Vamos correr atrás. Gente, um beijo, até amanhã, meio-dia e 15, te espero. Tchau.